Olá, eu sou o Marcio Lui e hoje eu preparei um treino especial, um treino que todo mundo me pede. Um treino para turbinar o seu bumbum e você vai trabalhar o seu cardio. Tanto mulher como homem pode fazer esse treino tranquilamente, pode fazer em qualquer lugar. Mas antes de começar esse vídeo eu quero que você deixe o like, deixa o like agora no vídeo. Depois você vai compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá ok? E bora treinar. Seguinte, primeiro exercício, você vai correr para frente, volta correndo para trás, depois eu quero que você faça um agachamento. Eu quero que você faça isso aí cinco vezes, tá ok? Prepara, pode começar, direto, vamos lá. A corrida, eu quero que você dê uns três, quatro passadas para frente, volta, faz agachamento, tá? Você vai fazer cinco vezes aí direto, tá? Vamos para o terceiro agora, é um progressivo do agachamento que você vai fazer, tá? Vai para frente, já está no quarto agora, tá? Quatro vezes. E o último depois, os cinco que você vai fazer, tá ok? Direto, 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 não para. Isso, perfeito, cinco vezes, vamos lá. Um, dois, boa, três, quatro. Agora eu quero que você faça o agachamento. Calma aí, calma aí. Agora eu quero o agachamento sumô, dez repetições com salto, direto, vamos lá. Isso. Márcio, preciso colocar a mão no chão? Se você não consegue colocar a mão no chão, não tem problema. Eu só quero que você abre e feche a perna, faça o sumô direito, tá ok? Direitinho. E o pé um pouquinho mais voltado para fora, como o dela está, tá ok? Boa. Eu quero que você faça o aviãozinho agora. Faz de lado, Érica, melhor. Isso. Aviãozinho, direto, só com uma perna. Isso. Boa. Importante aqui, ó. Essa perna, quanto menos você dobrar o joelho, eu sei que é difícil, melhor. Tá ok? Não tem problema, Márcio. Eu não consigo ter equilíbrio. Eu posso apoiar de repente na parede? Pode. O importante é que eu quero que você faça dez vezes de um lado e depois dez vezes do outro lado. Tá ok? Vamos lá. Boa. Isto. Boa. O outro lado agora. Vamos lá. Qualquer coisa, você pode deixar o braço ao lado. O importante é que eu quero que você olhe para baixo. Mantenha a sua coluna reta. Terminou essa série, você vai descansar um minuto. E eu quero você repetindo essa série mais quatro vezes. Tá ok? Vamos lá. Boa. Boa. É isso aí. Às vezes você pode não ter tanto equilíbrio, mas é normal. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Quanto? Mais uma. Vamos lá. Deu muito bem. E aí, curtiu o vídeo? Só que agora eu quero que você deixe nos comentários o que você achou do vídeo e qual tipo de treino você quer ver aqui no canal. Deixa o like, compartilhe com todos os seus amigos. E eu te vejo semana que vem. E aí, tocou o vídeo? E aí,느�enda? E aí, professora?